Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E antes de começar o vídeo, vá lá no meu canal youtube.com.br E se inscreva no meu canal E também se você tiver interesse em comprar as nossas camisetas dos times de Pokémon GO Na cor amarelo, azul e vermelho, Mystic, Valor e Instinct E também nas cores preta e branca Entre lá no facebook.com.br canal Arena Nerd e faça a encomenda da sua camiseta Lembrando que a gente entrega para o Brasil inteiro frete a cobrar E para Curitiba e região metropolitana o frete é gratuito Então corre lá e manda uma mensagem encomendando sua camiseta Que o pessoal do Vendas vai entrar em contato com vocês Lembrando que a gente vende do P ao GG Bom galera, hoje vocês já devem ter visto o vídeo aí Mas todo mundo pergunta para mim, como é que faz para jogar com o Nox? Bom galera, antes de mais nada, o que eu falo para vocês? Vocês digitem aí no Google Nox Pokémon GO Download Ou cliquem nos links da descrição desse vídeo Vou deixar todos os links aí, certo? Aí vai ter vários links aqui Infelizmente o jogo aqui acabou linkando tudo torto, tudo errado Certo? O link verdadeiro é esse daqui ó En.bignox.com.br Pokémon GO Certo? Eu vou deixar esse link aí e também Vocês vão clicar aqui em Download for Windows Ele vai ter 355 MB Você vai escolher a pasta Ou vai verificar que ele vai começar a fazer a instalação No caso aqui eu estou usando o Google Chrome Ele já começou aqui fazendo essa instalação Do jogo aqui embaixo, certo? Eu só vou cancelar porque ele tem aí 292 MB Depois que você instalar isso daqui No próprio site, no próprio link Ele tem aqui o espacinho informando, certo? Tá vendo aqui ó, tem o espacinho, ok? Ele vai pedir para você instalar a APK pelo apkpuri.com Mas eu vou deixar o site aqui do pessoal do apkmirror.com Barra, apk, barra, niantic, tracinho, inc, ou ink, certo? Porque todos os jogos da Niantic que vem parar aqui no APK Mirror Sempre dou o search, então eu já deixo salvo aqui esse link E peço para que vocês salvem e compartilhem com a galera aí Depois que você baixou essa APK, o que vocês vão fazer? Você vai ter ela no seu computador No caso aqui eu tenho já a APK aqui Tá? A última versão é essa daqui ó Niantic, né? Vocês podem ver aqui ó Versal 33.0 Aí vocês vão clicar aqui no Nox No caso aqui vocês estão vendo que vai instalar Aí aqui no Nox, depois que você instala Tá aqui ó, adicionar arquivo APK Você simplesmente vai clicar e vai colocar um já sei Aí você vai procurar a pasta que você salvou Vai dar dois cliques e vai abrir já era Eu só não vou instalar porque pra mim já está instalado Bom, aí é simples, é só jogar esse divertido Ah, mas o Nox trava no meu computador Bom galera, o que eu posso tentar recomendar É que vocês cliquem aqui em cima quando vocês abrirem o Nox Antes de você instalar o Pokémon GO ou depois Vai em configurações avançadas E coloque aqui uma CPU E pra usar ali a questão da memória Diminua a memória e diminui Ou clica aqui embaixo, tá Porque tem aqui baixo, médio, alto, personalizado Podem deixar em personalizado Deixa um aqui e testa com sei lá 512 de memória RAM 126, sabe E daí vocês vão aumentando aqui O valor, certo E depois disso vocês vão dar um guardar configurações E ele vai pedir pra você reiniciar o Nox, ok Caso contrário você pode também estar diminuindo a tela aqui Deixando 800 por 600 E não mexam aqui na opção terceira, ok Não mexam nessa opção Demais opções aí fica a critério de vocês, tá Eu não mexi mais em nada A única coisa que eu fiz foi deixar aqui em médio E vocês podem deixar embaixo e testar, ok Aqui também eu deixo em fechar Fechar aqui o ambiente português e tudo mais Verificar atualizações E é só isso que vocês tem que fazer, certo Então esse foi o vídeo de hoje Se você curtiu, se você gostou, né Já sabe, dá aquele like maroto Se inscreve no canal Vai lá e faça a encomenda da sua camiseta E assim o Nox vai funcionar normal Lembrando que você precisará registrar uma conta Ou já existente, né Porque às vezes ele pode pegar uma conta Ah, ele não tá validando Mas eu quero uma conta do Google Como é que você faz? Bom, aí você vai seguindo os passo a passo E adiciona a conta do Google lá E valida, etc, etc Aí é como se você estivesse num celular normal Porém, em seu computador Vale lembrar também que se você tem o Windows 10 No seu Windows Phone Ou no seu smartphone, né O Windows 10 O que você vai fazer? Você vai entrar e tentar instalar esse emulador Por sua conta e risco no Windows 10 No teu celular Da mesma maneira Você simplesmente vai lá no site Baixa lá o executável Procura uma pasta Instala lá E depois instala a APK E tenta emular aí no seu Windows Porque eu penso assim Cara, se você tem o Windows Windows 10 Ou Windows 8 No seu smartphone Então é pra funcionar normal Sobre os erros e a lentidão O que é que acontece no Nox? Ele vai gerar um arquivo No atalho Como vocês estão vendo aqui Você pode clicar nesse arquivo Com o botão direito do mouse Em propriedades E alterar as propriedades No meu caso eu uso o Windows 10 Vai lá em compatibilidade E executar em modo compatibilidade Coloca pra executar como Windows 7 Mesmo que seja o Windows 7 Certo? E em outra opção É executar esse programa como administrador Mesmo que ele dê um alerta Porque as vezes o que que acontece? Você dá um zoom muito rápido No mapa aqui, né Que fica nessa opção aqui, ó Né, pra andar e tal E ele fecha ou trava o Nox, galera É normal o Nox der alguns problemas Certo? Ele trava, ele fecha, ele dá erro Aí você tem que reiniciar até o computador Porque infelizmente acontece isso sim Se eu ficar brincando aqui de dar zoom no mapa agora Vocês vão ver que o meu Nox vai travar Mas agora eu tô dentro do jogo Eu não vou fazer isso, certo? Então é isso aí, o emulador Use por sua conta e risco Tem emuladores como BlueStack O Memo Que o Memo seria o mais leve, tá? Mas infelizmente o Nox foi o único que funcionou Então tipo meio que whatever Ah, Gudu, isso é um tipo de cheater É um tipo de hacker, não sei Querendo ou não Sim, se pegarem Vai dar ban na sua conta E você não vai ter aquele mimimi Aquela desculpinha esfarrapada Pra falar Ah, minha conta foi banida Por que será? Ah, alguém denunciou Porque eu tava usando o GPS fake E mulando no computador Certo? Esse vídeo aí foi um pedido De alguns inscritos do canal Que não tão conseguindo fazer nada Vale lembrar também Que eu não presto suporte Para o pessoal do Nox Então, de novo Se você tem alguma dúvida Pode encontrar no fórum Ou deixar nos comentários aí Como que você conseguiu resolver O problema com o Nox Ajuda aí Ajudando a comunidade A galerinha aí Tá bom? Então, beleza Obrigado por ter assistido o vídeo Deixe críticas, sugestões e dúvidas Nos comentários aqui abaixo Ou no meu perfil no Facebook Ou no Twitter Certo? Lembrando de você sempre compartilhar esse vídeo No teu WhatsApp No teu Facebook No seu Twitter No seu Instagram E também dá aquele like E se inscrever no canal E falou! Ai 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 Não, 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 não.